Este gorila agarra uma mulher na floresta, e o que acontece a seguir vai te chocar. Quando Alice viajou para a Floresta Nacional de Bridgetetton, encontrou-se em uma situação inesperada. Enquanto caminhava pelos arbustos, Alice avistou um ponto escuro entre as árvores. Ao se aproximar, tornou-se evidente que um enorme gorila irritado estava chateado porque alguém havia entrado em seu território. Ele mostrou seus dentes e começou a se aproximar dela. Alice instintivamente começou a correr, mas logo sentiu uma dor aguda na perna, fazendo com que caísse no chão na tentativa de desviar a atenção do gorila. Ela fechou os olhos e controlou sua respiração, enquanto ele se movia atrás dela. Ela podia ouvir o rosnado baixo do gorila. Suas garras enormes tocavam levemente seu braço e perna, fazendo Alice soltar um gemido fraco de dor intensa. O gorila então a agarrou, levantou-a sobre o ombro. Alice não teve coragem de abrir os olhos. Depois de um tempo, o gorila parou de correr e a lançou violentamente ao chão. A dor súbita fez com que ela abrisse os olhos e testemunhasse algo incrível. O gorila se aproximou lentamente, rasgou sua camisa, e ela percebeu que as coisas iriam piorar ainda mais. Comente, gorila, para a parte 2.